Orquídea Orquídea I-Cherion Erquida sobre a ponta dos dedos do pé e de braços abertos, a orquídea está subindo, como uma bailarina em dança. Deu vontade de vestir um vestido lilás elegante e soprar uma flauta ao seu lado. Acho que uma valsa de primavera cai bem. Kung cha-cha, kung cha-cha, ao ritmo de 3 por 4, o dia cintilante de primavera está se indo. Nancho I-Cherion 발끝을 세우고 두 팔을 펼치고 춤추는 발레리나처럼 난초꽃이 올라오고 있습니다. Uau! 한 보랏빛 드레스를 입고 그 옆에서 플루트를 풀고 싶어집니다. 봄의 활치가 좋겠군요. Kung jack-chack, kung jack-chack, 사분의 삼밭자에 맞추어, pan짝, pan짝, 빛나는 봄날이 가고 있습니다. Neste poema, parecemos ver a orquídea se materializando à nossa frente com toda sua delicadeza, movimento, cor e luz, ao som imaginário de uma valsa. Pintura em forma de poesia, orquídea é uma ódia à primavera e à vida que nela pulsa. Poucos sabemos de I-Cherion por sua reserva e reclusão. O poema é da sua única antologia de poemas, de 2018, intitulada A Vida Mal Entendida, em que revela ter nascido na cidade de Gyeongju e ter estudado na Universidade Feminina Songshin, em Seoul. Além de informar que estreou como poeta em 2011 com o poema Imagem do Coração. A Vida Mal Entendida